Olha, agora por volta do meio-dia e 30, é informação para a polícia de que na rua Divina Pastora um veículo só estaria abandonado. Os policiais foram até aquele local, mas olhando pelo vidro do porta-malas, tinha uma arma dentro do carro, então o delegado foi comunicado, o carro foi trazido aqui, mas ele achou por bem levar para furto de veículos e mandar um chaveiro abrir. Agora, há poucos instantes, aquele carro ali do 8º Batalhão, os policiais trouxeram uma arma que estava dentro do carro, é uma arma longa, semelhante a um rifle, estava enrolada, os policiais não falaram absolutamente nada, porque ainda está nesse processo de investigação. Ninguém sabe de quem é o carro, a arma para que foi utilizada, enfim, é um trabalho que a polícia vai começar a partir de agora.